Comprei um alicate de brinquedo? Comprei um alicate de plástico para trabalhar? Vamos analisar bem. Este é o alicate de bico da marca Kinepex, modelo 986202. E quem conhece ferramentas sabe o peso que esse nome tem quando a gente fala de alicates. Este alicate é fabricado na Alemanha e tem as certificações GS e VDE. Ele é isolado para 1000 volts, está dentro da norma ISC 60900. Ele tem aproximadamente 22,5 centímetros de altura, 6 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. Sendo que aqui no cabo é 2 centímetros. Aqui nesta parte amarela é emborrachado. Os alicates normais são fabricados com a parte metálica. Já este modelo aqui, ele não tem nada de metal dentro dele. Vocês podem ver que o imã não capta nada. E por isso, ele é ideal para trabalhos onde não possa desligar a energia elétrica. Com um quadro antigo ou uma caixa de energia totalmente metálica antiga, onde os fios ou cabos estejam com isolamento ruim ou ressecado, e que precisem ser movimentados para manutenção. Um alicate totalmente isolado traz mais segurança para o profissional. Aqui temos ele em detalhe. Vocês podem ver aqui a numeração do modelo. Aqui a informação dos 1000 volts. A informação da ISC. Vocês podem ver que o cabo tem como se fosse uma espécie de textura. Bem de leve. O acabamento. Ele não é bambu. Vocês podem ver aqui que ele não é bambu. Ele não balança assim se você fizer força. Ele está bem firme. Aqui ele tem uma área vazada. E aqui na frente ele tem umas ranhuras. Se você apertar o curso de fibra, ele vai ter uma mobilidade. Dá para ver aqui. Ele consegue segurar firmemente o cabo? Aqui, olha. Eu estou apertando e ele chega em derga. Mas ele segura. Vocês podem ver que até marcou. Ele conseguiu marcar até o cabo. Mas aqui no caso eu apliquei uma força além do normal. Justamente para ser ilustrativo para o vídeo. Então ele tem aqui essa parte para que a sua mão fique protegida. Não tenha contato com a área. Aqui você vê uma caixa. Como ele ficaria dentro de uma caixa. Sendo que eu considero ele ideal para quando você encontra caixas de metal. Em instalações muito antigas. Você precisa pegar uma afiação lá no cantinho da caixa de metal. Que estava difícil de acesso. E aí com um alicate às vezes você encosta na borda. Você tem uma série de dificuldades. E riscos. E aí nesse caso aqui. Por ele ser totalmente de fibra. Ele tem acesso total na caixa. Sem risco de curto. Você vai pegar a afiação. É claro que se a afiação encostar na caixa. Pode até ter um curto. Mas a afiação encostar nele. E ele encostar na caixa. Você não vai ter curto nenhum. Você tem aqui acesso a afiação interna. Para poder pegar e puxar. Um comparativo com um outro modelo de alicate bico. Ele é bem grandão. Ele precisa ser maior. Porque essa espessura aqui. É importante para que não quebre. Durante o uso. Então ele precisa ter uma espessura um pouco maior. Aqui comparando o cabo com um outro modelo de Kinepex. Ele é mais largo também o cabo. E aí vem a pergunta. Vale a pena ter um deste? Quanto vale a vida? Quanto vale a sua tranquilidade? De poder trabalhar sem risco? Eu vou deixar o link desse alicate na descrição. Dê uma olhada lá. Existe um outro modelo. Que em breve eu vou trazer. Que é um modelo tipo estilo universal. Assim que chegar eu tento fazer um vídeo também. Ah! Não deixa de curtir e compartilhar. Comenta se você já conhecia esse alicate. Ou se você já tem. Ou se pretende comprar. O que você acha?